E a lá, e a lá tio, é que lá bitch Se com trap eles estavam em casa, agora com trap funk eles tão na rua Não entende a mensagem, se os falam da marra Tamo trampando, que absurdo Só quero que saibam que os rap não param, e que nossa vida não serve de assunto Governos da chapa roubando sem pena, que nem esses divos roubando a cena A serra é pesada e o rap me afirma que o ego morreu e cês são o futuro Ideia pesada pros mano confuso, sem beck, farinha e tema fajuto Avisa minha mãe que nós tamo no estúdio, fazendo o que dá pra salvar esse mundo Almas honestas subindo pro reino, os meios seguros caindo do céu O imprevisto acontece e alguns planos falham, estrutura são falhas, torre de babel Dane-se a fama, se eu rejeito quem me ama, se eu nunca achar a pura eu despeço luz de grana O ano acabou mas só cresce a vontade de dobrar o meu nível e sair dessa lama É dois, um, sete tio, revejar os conceitos O futuro é nosso, eu enxergo daqui, e eu nem bato no peito Ô new way, que isso doido? Calma aí, coração doido Que isso doido? Relaxa aí, pô Não é treta de ganho Acha que tu é melhor que eu porque tu bebe ou não? Acha que tu é melhor que eu porque tu fume ou não? Acha que tu é melhor que eu porque tu roube ou não? Agora eu quero ver se tu é bom e aguenta a pressão É dois, um, sete, 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 mas não é sacana, aqueles caô, né? Se tira da reta, nós mata de bomba Tu é riquinho, teu papai paga todos os seus beats Aqui se faz, como se pode, nós é gangue Kila Beach Quem tá por mim não tem sorte, quem tá por mim nunca falha Não tenho medo de homem enquanto acorda, nem ser morta por furo de bala Me falaram que eu não seria nada, eu seria se eu não fizesse nada Se fala Kila Beach sabe é só pedrada, hoje o que o sol transforma o bico em nada Se é treta de nós é bom bep, reveja porque os seus cria tão fazendo trap Se grave demais incomoda, como ser pronto pra guerra de sangue, moleque? Hum, aqueles caô, né? Nós é treta de gangue, bum bep, trap, bum bep, rap Bum bep é rua, trap, espumante Hoje a caixa mudou, o grave faz perna tremer Baile do Ademar balançou, começou tudo no CDC Tudo começa no álcool, devolva tipo terror Fala que esse não fala, fala de tudo comédia, só não fala Nem dê pra quem vai dar caô É que lá beach, tamo chegando, mas calma, a menor é um passo por vez Se frago, sou olhar das criança, cuidar da opção, só te faz um freguês Nas chêndlers do pai, o New Way não ramela É excesso, me mata, quero a nigga mais bela Fazer uma vida elegante, com rap, sorriso e a paz nas vielas Falcão e couro, agora o ano pode acabar da melhor porta É que lá beach, nico Ei